Fala galera, vocês estão no canal RB Computer, sejam todos bem-vindos ao meu novo canal totalmente Faltado para a plataforma de PC e para toda a galera que curte pecismo, testes e é claro, jogos que não funcionam bem No vídeo de hoje a gente vai estar testando o novo jogo que saiu para o PC Saiu também para todas as plataformas como Xbox e Playstation 5 The Callisto Protocol, jogo que saiu é claro, todo zoado na plataforma Porém os caras já lançaram um patch que diz eles que corrige quase 99% dos problemas que existem no jogo A gente vai estar testando pela primeira vez aqui na RTX 3070 da 51 RISC Que a gente comprou lá no AliExpress pagando cerca de R$ 1.900 E você ainda pode encontrar essa placa por um preço muito bom Dada as promoções que nós vamos ter agora de Natal Com os novos cupons de R$ 150 para produtos acima de R$ 1.200 E também cupons de R$ 300 de desconto para produtos acima de R$ 3.000 Talvez essa seja aí, eu não quero ser leviando, mas uma das últimas oportunidades que você tem De pagar barato numa 3070, numa 3080 Porque a gente sabe que a tendência do dólar é aumentar Então fica de olho aí, vê se vale a pena para você Dá uma olhada lá no nosso novo site que a gente está lançando Para ajudar a galera a encontrar peças de PC barato Englobando ali a Terabyte e também o AliExpress RBSTORE.NET E também me segue lá nas outras plataformas como a Twitch E nos outros canais aqui do YouTube Que você já conhece, é muito importante que você continue seguindo o canal Dando uma força lá no Twitter e todas as redes sociais, se possível O PC que a gente vai estar usando para teste é um Ryzen 2700 Um processador que você encontra muito barato também no AliExpress Porém, eu já não recomendo mais Você pode comprar um Ryzen 5600 por cerca de R$ 600, R$ 650, R$ 700 Então é muito mais indicado que você compre um processador mais novo 16 GB de memória principal Está funcionando a 2933, que é o padrão desse processador E é claro, a RTX 3070, modelo da 51 RIS O jogo, é claro, a gente sabe, está todo zoado Mas a gente vai ver aqui como está funcionando nessa placa E caso venha a ter novos patches, novas atualizações A gente vai trazer aqui E também vamos trazer mais testes dessa placa de vídeo com o Ryzen 5900 Também vou trazer teste da 2080 Super Que tem um desempenho ali da 3060 Ti E também com a RX 6600 XT, que é outra placa que eu tenho aqui Você pode encontrar também barato no AliExpress E a 3080 Ti, para a gente ver esse jogo rodando aqui em toda a sua plenitude Então vamos lá ligar aqui o PCismo Para vocês darem uma olhada ali no MSI Afterburner A gente está aqui no menu do jogo Eu vou mostrar para vocês aqui primeiramente Como estão as configurações do jogo Aqui a gente vai colocar o preset alto Que é o preset que eu estou jogando lá na 3080 Ti A gente deu uma olhada, fez vários testes em live E esse aqui foi o melhor preset que a gente encontrou Sem o Vsync ligado Para a gente poder ver o máximo de frame rate que essa placa consegue fazer DirectX 12, que sim está com um desempenho melhor do que o DirectX 11 1440p A gente pode testar também em 4K, em 1080p Iluminação, estándard Qualidade da sombra, alto Qualidade da volumetria, alta Partículas, alto Reflexo, espaço de tela, ativado Reflexão da física, ativado E o Ray Tracing desativado Cara, o Ray Tracing do jogo está complicado Pelo menos na 3080 Ti Muito complicado Eu acredito que aqui também não vai funcionar bem Mas a gente vai testar Apesar de ser muito pesado Não dá tanta diferença assim Acredito que se você botar ali um do lado do outro Talvez você veja, né? A gente pode até pedir para o editor botar um do lado do outro Quando a gente fizer os testes aqui Mas a olho nu assim Eu não notei muita diferença Eu notei diferença na qualidade das sombras Do alto para o médio Aqui no avançado O FSR 2 está em equilibrado E o resto tudo no alto, né? O alto é o máximo A primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser testar o benchmark do jogo Que é todo zoado Tem uma parte aqui que entra ali Várias gosmas ali Umas coisas horrendas Que é muito pesado E nem reflete, né? O que a gente vê no jogo em si Vamos lá Então o primeiro teste 1440p Preset auto Raytrace off Essa parte aqui é uma parte muito pesada Depois ele acaba passando ali tranquilamente E a gente vê que sim Existe um gargalation Bem grande no caso Nesse processador aqui Em relação à placa de vídeo Ele não está conseguindo empurrar A placa de vídeo ali no máximo A placa de vídeo está em 85% E o processador está ali E a placa de vídeo está ali em 70% E tal Poderia estar fazendo Um pouco mais de frames Nesse caso Acredito que para você jogar em 60 quadros Você não vai ter problema Então ele deixa ele ligar o Ultra E encontrou aqui Que a gente está subutilizando o nosso sistema Ele pede para a gente ligar os gráficos no Ultra Quando a gente liga os gráficos no Ultra Eu vou mostrar aqui para vocês A única diferença É que o FSR Ele vem para qualidade Então vamos fazer mais um benchmark aqui Tudo exatamente igual Na diferença do preset alto Para o Ultra É que o FSR vai para o modo qualidade Vamos ver como é que vai ficar Então vamos lá 1440p Ultra FSR Em qualidade Acredito que vai ficar basicamente ali Acredito que vai ficar basicamente ali A mesma performance Tem até algumas partes do jogo Que você vê essas luzes assim Que ele pesa um pouco mais Na 3080 Ti Eu estou jogando Nesse preset aqui É no Ultra Só que em 4K 4K Qualidade E tudo no alto Então é basicamente isso aqui Exatamente isso aqui Que a gente está vendo E como eu travo ali em 60 quadros Não dá tanta diferença A 3080 Ti A gente conseguiu rodar em 5K Em 8K Ficou bem bacana Os testes Então Beleza Vamos lá para a parte Onde eu Fiz os testes Da 3080 Ti Eu gravei aqui em alguns lugares Quando eu chegava nos lugares Que eu achava que estava muito pesado Eu salvava Para a gente ver Como ia ficar o desempenho E nesse modo aqui Eu vou andar ali Matar uns inimigos E a gente faz uma comparação Com o Ray Tracing ligado E com o Ray Tracing desligado A versão do Playstation 5 Ela tem o Ray Tracing no reflexo Só no Playstation 5 No Xbox Series X Não tem esse Ray Tracing no reflexo No caso Só no modo qualidade Também no Playstation 5 A gente não tem O reflexo No Ray Tracing No modo performance Que é muito pesado Na minha opinião Acaba pesando muito Ele fica em 30 quadros O jogo no modo qualidade No Playstation E a maioria das pessoas Vão acabar jogando Ele Em modo desempenho Então aqui Ultra Ray Tracing Desligado Tanto o Ray Tracing Das sombras Quanto o Ray Tracing Dos reflexos Desligado Mas qualidade Ultra Você vai poder jogar Esse jogo aqui Em 1440p Tranquilamente Lembrando que O jogo ainda está Com alguns problemas De stuttering Mas eu acredito Que isso vai ser resolvido Vocês não viram A primeira versão O primeiro teste Que eu fiz aqui em live Estava terrível Então vamos lá 3070p Absurda Dá 51 RISC 62 graus A placa funcionando Ali a 93% Está tendo um gargalinho Ali no processador Consumindo ali 210 watts Processador ali Em 30% 53 watts Vamos lá Dar uma andada Aqui Essa parte aqui É uma das partes Mais pesadas Que eu vi Você pode ver ali Que teve um spike Essa aqui É uma das partes Mais pesadas Tem uma outra Aqui que eu gravei Também Que está Bem pesada Olha o stuttering Bizarro Bizarro Aí na próxima Talvez na próxima Vez que a gente Vem aqui Jogar Essa parte Aqui No próximo benchmark Isso aqui Não vai acontecer Parece que Sei lá Está gravando Na memória A parada Ó Quedas Bizarras Né Depois eu vou sair Aqui A gente testa De novo A mesma configuração Ai Vou tomar Porrada Né Então Esses Estutterings São muito Muito Chatos Né É Eu até Estava pensando Em parar De jogar O jogo Por conta Desses problemas E esperar Que Eles Corrijam Porque você Vê que o jogo Roda Tudo bem Está tendo Umas quedas Aqui Está tendo Um gargalinho Ali até Do processador Mas você Mas você Vê que o jogo Funciona Bem O problema São os Stutterings Essa parte Aqui é uma parte Muito pesada Que tem muitas Luzes Tem muitos Reflexos Aqui Embora o Ray Tracing Esteja Desabilitado O jogo Ele tem um sistema De reflexo Que é bem bonito E essa parte Aqui Onde tem Muita sombra Né E tem muita luz Pesa bastante Principalmente Quando a gente Habilita o Ray Tracing Uma coisa Que eu consegui Perceber É a diferença Dessa sombra Aqui Presta atenção Em como está Essa sombra Aqui Para você ver A sombra Como vai ficar No modo Ray Tracing Então Dá para ver Que Roda bem Aqui O jogo está rodando Bem Nessa parte Aqui Eu vou chegar Aqui Vai vir Três bichinhos E também Vai cair O FPS Com o Stuttering Você vê ali Que funciona bem Mas tem Os Stutterings Que são Irritantes Né Mas é disso Que o PCista Gosta Né Testar o jogo Que funciona mal É muito mais legal Do que jogar ele Né Lá vai vir Os bichinhos Vamos lá Se eu não morrer Né Ó Stuttering Estou jogando No controle Do X Vamos sair Na porrada Com esse bicho Aí Vamos lá Olha lá Stuttering O sistema De esquiva Do jogo Ficou bem maneiro Teve muita gente Que não gostou Mas eu gostei Achei que ficou Diferente O jogo tem Um combate Bem ok Então Tá vendo O jogo funciona Mas tem Essas quedas Que são Bizzarras Bizzarras E acaba Atrapalhando A nossa Experiência Se a gente Botar No Ray Tracing Equilibrado O jogo Vai A gente vai ter Uma margenzinha De FPS Mas os Stutter Continuam O que a gente Pode fazer Aqui É 1440p Porque eu tenho Que sair Do jogo Para poder Sair Desse save Para poder mudar As outras configurações Vamos botar Aqui em 1080p Porque pode ser De interesse De muita gente Vamos lá 1080p Vai ficar um MSC Gigante Na tela Mas em 1080p Em 1080p Você garante Ali que você Ainda tem Quedas Para 71 Essa parte Aqui onde aparece Para 51 Essas partes Aqui onde aparece As luzes São bem Bem pesadas Mesmo Bem pesadas Mesmo Mas Na minha opinião O jogo roda Bem O problema Não é a placa De vídeo O problema Não é o processador Nesse caso Aqui O problema É que o jogo Está rodando Mal mesmo No PlayStation 5 Está lisinho No modo desempenho 60 quadros O tempo inteiro Vamos fazer o seguinte Então Vamos voltar Para o 1440p E vamos ativar O raytracing Para a gente ver Se a gente nota Diferença gráfica Eu pedi para o diretor Botar lado a lado Se possível Vamos lá Preciso sair Para poder colocar Então vamos lá Sombra Raytracing E eu vou ligar logo tudo Vou ligar aqui O raytracing Vou deixar no médio Porque já vai ficar Muito pesado Garanto a vocês E também vou botar O traçado de raios A gente poderia deixar Desativados os reflexos Que só tem no PlayStation 5 O modo O modo qualidade Do Xbox Eu acredito que ele roda Com a sombra No raytracing Mas ele não tem Esses reflexos Eu vou deixar Vou ligar tudo Porque eu garanto Para vocês Que a sombra Já pesa muito E aqui eu vou deixar No médio Eu não recomendo Que você jogue Nessa qualidade Vou fazer melhor Eu vou colocar Logo no Ultra Porque no médio Porque no médio Também não vai funcionar Mas pelo menos Aqui a gente já vê A diferença De qualidade Para o raytracing Desligado E para o raytracing Totalmente habilitado Então vamos lá Voltar para o mesmo lugar No benchmark Vai ficar todo zoado Vamos lá direto Para o jogo Exatamente na mesma parte Então vamos lá pessoal Voltamos aqui Para a mesma parte Já dá para ver Que o desempenho Do jogo Está bizarro Lembrando que a gente Está com o FSR Em modo Qualidade Mas mesmo que a gente Bote a linha Equilibrado Cara o raytracing Cara o raytracing É uma tecnologia Que na minha opinião É 3080Ti Que também não ficou legal Nesse jogo aqui 3080Ti A gente testou Não ficou legal Com o raytracing Então é 3090Ti 30 4080 4090 A placa dos youtubers Porque ninguém tem grana Para comprar isso Vamos ver se a gente Pelo menos consegue Encontrar Diferença Gráfica Vamos lá Ver o desempenho Aqui 30 quadros 40 Vamos ver se vai dar O stuttering Deu Continua dando Eu não sei se Na 3080Ti Parou de dar O stuttering Tanto que a gente Jogou Essa parte Fazendo teste Embora seja um jogo De história A galera fala assim Ah não precisa 19 quadros Não precisa De 60 quadros Cara na minha opinião Precisa Se jogar 30 quadros É querer muito Né cara Vamos lá Então ficou mais Então ficou mais ou menos 30 quadros Com as quedas Eu vou desligar Aqui O MS Afterburner Só para a gente Ver A placa Olha só Olha só Olha só Uma coisa interessante Então a gente Então a gente Então a gente vê ali Que A placa Poderia Estar entregando Um desempenho Muito maior Se não fosse O Ryzen 2700 Eu vou acabar Trocando Esse processador Do nosso PC De teste Mas vamos dar Uma olhada Aqui Se existe Diferença Se existe Diferença Gráfica Né Porque Da sombra No alto Para o médio Existe Né Você consegue Notar Bastante diferença Da sombra No alto Para o médio A sombra Do jogo É O mais pesado Pelos testes Que a gente fez Até agora Agora Mas Quando a gente Liga o Raytracing Né Deixa a sombra No alto Ali E liga o Raytracing Eu não consigo Ver Tanta Diferença Aqui Deu para notar Um pouquinho Sim Nas luzes Né A luz está Mais difusa Aqui A luz está Mais interona Lá Sem o Sem o Raytracing Né E a sombra Foi uma coisa Que eu percebi Mas cara Sinceramente É uma coisa Que você só percebe Botando Um do lado Do outro Vamos lá Dar uma olhada Aqui na sombra Olha como é que fica A sombra Raytracing Cara Sinceramente Eu prefiro Eu prefiro a outra Sombra Bota aí Uma do lado Do outro Diretor Eu prefiro A outra Sombra Cara Eu prefiro A outra Sombra Né Você tem Uma queda De desempenho Absurda Né Tanto aqui Na 3070 Quanto na 3080 Ti Que foram Os dois Testes Que eu já Fiz Por causa Disso Aqui Por causa Disso Aqui Na minha Opinião É pouco E o jogo Já funciona O jogo Já funciona Mal Sem o Raytracing Com o Raytracing Então Fica Pior ainda Bom Vamos fazer o seguinte Eu vou Desabilitar o Raytracing Mais uma vez E a gente vai Para o outro Local do jogo Onde eu encontrei Que é bem Pesado Bom Então estamos aqui Né O jogo Está fazendo Ali 80 70 FPS Né E você pode Ver ali Aqui Novamente Desligando O Raytracing A RTX 3070 Passa Para 93 93% Ali 90 93% De uso E essa parte Aqui é uma parte Que eu achei Muito pesada O jogo Ele é mais Em ambientes Fechados Pelo menos Até agora Eu estou mais ou menos Com umas 6 horas De jogo E Algumas partes Onde Fica mais aberto Onde fica tudo Mais aberto Ele se mostra Mais pesado Então Essa parte Aqui Foi uma parte Que eu gravei Também Que Eu vi Que estava Bem Pesadinho Aqui É uma parte Mais Aberta E ainda Assim A placa de vídeo Se comporta Muito bem Aqui Se comporta Muito bem Aqui Stuttering Normal Infelizmente Vamos matar Esse aqui No tiro O jogo é muito Parecido com Dead Space Né Só que Ele evoluiu Muito O jogo O jogo É muito Bem feito O jogo É muito Bem feito Tem movimento Para tudo E tal É bem maneiro Bem maneiro Uma pena Que ele não Esteja funcionando Tão bem Se você tem Um Playstation 5 O problema Do Playstation 5 É que o jogo Está custando R$350 No PC Ele está custando R$250 Então aqui Já dá Para ver Que ele Se sai Muito bem Ali na 3070 Se você tem Um processador Melhor Do que Esse daqui Óbvio Que você Vai ter Um desempenho Melhor Agora A gente Está com O Raytracing Habilitado Exatamente Na mesma Parte Vamos ver Se vocês Notam Alguma Diferença Pronto Matei Então Com o Raytracing FSR Em qualidade 1440p É aquela Porra 30 40 Quadros E vamos lá Fazer o nosso Testezinho Aqui Lado a lado Para a gente Ver se tem Muita diferença Do Raytracing Ou Não Lado a lado Lado a lado Do Raytracing Se inscreva no canal. Bom pessoal, então voltamos aqui né, essa parte aqui também é uma parte bem pesada do jogo, a gente desligou o Ray Tracing e agora o FSR tá em modo equilibrado, 1440p. Bom, dá pra gente ver que aguenta perfeitamente o modo qualidade, então você não precisa botar no equilibrado caso você tenha uma configuração dessa aqui, provavelmente você vai ter uma CPU melhor do que a minha. A minha opinião é que a melhor coisa que você pode fazer aqui, e eu não posso fazer isso aqui agora, acredito eu, é ligar o VSync né, porque aí você vai jogar o jogo em 60 quadros. Cara, eu achei o jogo muito bom né, é um jogo muito maneiro, eu tô gostando muito da saga que a gente tá fazendo, lá na Twitch, também no canal de lives aqui, lives do Baltar, as lives de gameplay são nesse canal agora. Então segue lá se você ainda não tá seguindo, o jogo é muito bom, porém é um jogo que não está funcionando totalmente perfeito ainda, infelizmente no PC e algumas pessoas dizem que no Xbox também não tá muito legal. No Playstation 5 tá perfeito, acredito que ele vai ficar melhor, muito em breve, e é um jogo que eu recomendo sim, né, eu recomendo sim pra você jogar, e a gente vai fazer testes aqui também na 2080 Super, que tem um desempenho ali próximo a 3060 Ti, né, então fica ligado aqui no canal. E caso você queira comprar uma placa dessa daqui, uma 3070 da 51 RISC, ou a 3060 da 51, ou a 3080, tem várias placas lá, que a gente, muita gente comprou, chegou aí pra todo mundo, eu não tomei conhecimento de ninguém que teve problema com a placa em si, teve algumas pessoas que foram taxadas e tal, mas com a placa em si ninguém teve problema, as placas vieram funcionando perfeitamente, e é um modelo muito bom que você encontra por um preço muito baratinho, né, tanto a 3060 Ti, quanto a 3070, quanto a 3080, né, que é aquele modelo da Manly, modelo lá, Shrek Edition, a placa de abacate. Entra no nosso site aí, rbstore.net, e também entra na nossa planilha, né, tudo que tem na planilha, tudo que tem no site tá na planilha, né, a planilha agora, ela funciona como um banco de dados para o nosso site, e a minha meta é conseguir parcerias com outras lojas, para que a gente possa continuar concatenando ali tudo que tem de melhor preço no mercado de rádio, que a gente recomenda, que a gente acha que vale a pena. Então, o site acredito que vai ficar muito bacana, e também entra no nosso grupo de promoções do Telegram, é muito importante que você entre lá, porque a gente tá sempre monitorando, né, tem outras pessoas que trabalham comigo, a gente tá sempre monitorando os preços ali, e soltando para a galera que tá afim de comprar alguma coisa, então tem muita coisa que aparece lá, que é a oportunidade de você conseguir pegar por um preço bacana. Ai, cara, não me mata não, morreu Nubank, cara. Tá vendo? Você vê que o jogo funciona, mas ele tem esses stutterings que são muito chatos, né, e PC é sinônimo de stuttering, né, você vê ali que o jogo tem movimento para tudo, né, é muito bem feitinho, cara, muito bem feitinho. Então, pessoal, tá aqui para vocês mais um teste da RTX 3070, lembrando, cara, você tá pagando muito mais barato do que no Brasil, numa placa dessa daqui, você pode parcelar praticamente sem juros, né, mas mais, mas caso você venha a ter um problema, eu acredito que você consiga resolver, porém, você vai ter uma dor de cabeça a mais do que se você comprasse, por exemplo, numa Terabyte, numa Kabum, numa Pichal, que são lojas aqui do Brasil, né, aqui, por exemplo, na Terabyte, se você comprar e der algum problema, e você, sei lá, achar que tá sendo mal atendido, você pode me mandar um e-mail, que eu vou conversar diretamente com os caras, e eles vão resolver o seu problema, eu posso garantir. Lá na China, acaba sendo por sua conta e risco. Aqui na 51 RISC, né, a Shelly, eu tenho o contato do vendedor, mas eu não posso garantir pra você que eu vou conseguir resolver o teu problema. A maioria das pessoas conseguem resolver, mas você tem que saber que pode ser que você, sei lá, não consiga resolver ou se sinta prejudicado, você pode entrar em disputa lá com o AliExpress e tal, pra tentar resolver. Ah, comprei a placa, a placa veio suja, veio com isso, você pode pedir um dinheiro, lá, um reembolso pro vendedor, o vendedor vai te dar um reembolso lá de 100 dólares, sei lá, 50 dólares, pra que você não se sinta no prejuízo. Então, tudo isso pode ser conversado diretamente com o vendedor, e claro, intermediado pelo AliExpress. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, eu queria muito que vocês deixassem a opinião de vocês sobre o nosso site, o que vocês acham que pode melhorar, o que não tá legal ali, também na planilha, né, dá a sua opinião aí, e a gente tá de olho, né, porque eu quero muito que esse site vá pra frente, e, pra, claro, poder melhorar aqui o meu trabalho e poder ajudar também a galera. Então, eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a galera que tá seguindo aqui o canal RB Computer, eu vou continuar trazendo conteúdo aqui sempre, conteúdo voltado pra PC, talvez notícia, voltar o que o canal era lá no início, o canal Rodrigo Baltar, e voltar a trazer conteúdo de hardware, fazer notícias e tal, como eu fazia antigamente. E, claro, bastante teste aí, pra vocês com a maior, cara, clareza e honestidade possível. RTX 3070, 51 RISC, paguei ali entre 1800 e 1900, parcelei em 12 vezes, a placa é incrível, perfeita, 63 graus, dentro do gabinete, veio novinha, e era o modelo 98% usado. Eu vou trocar esse processador aqui, eu vou comprar também lá no Aliexpress, pra que o nosso PC de teste não tenha esse gargaleixo aí. Beleza? Eu vou ficar por aqui, agradeço a todos, mais uma vez, um grande abraço, tamo junto, se inscreve no canal, dá o like, e até a próxima. Fui! 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 Fui!